Estou aqui hoje colhendo o milho hidropônico para dar para as galinhas para demonstrar para vocês o quanto elas gostam isso aqui é o milho na hora de colher, como ele fica é isso, a gente tira, corta uma parte desta e coloca para elas certo? agora vamos para elas depois vou jogar um pouco de milho vamos colocar aqui dentro este caixote e vamos ver como elas vão comportar aqui comigo e vamos jogar mais um pouco com isso a ração preparada, hoje eu dou muito pouco então fica só mesmo no milho que elas gostam e o milho hidropônico que elas passam eu creio que ontem não foi colhido os ovos, vamos ver se colheu ontem ou não acho que a série esqueceu, vamos ver como esta aqui hoje então vamos colher os ovos, realmente não colheu não não colhe elas acabam quebrando o ovos, já tem o ovo quebrado aqui tem galinha, está escuro, tem galinha no ninho é"? é? 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 Não, ela colheu sim, não colheu todos, mas colheu a parte da tarde, ela não colheu. Então deu poucos ovos, mas média é 30 ovos por dia. Vou colher, é isso ai. Ali é saudáveis, aqui tem bebedouro de água aqui, aqui fica a água ai dentro, elas vão bebendo e a água vai descer, tem uma boia ali que automaticamente vai repondo a água. E nesse galão aqui, eu faço com a reposição de área também. É difícil filmar e filmar, depois eu vou acabar de higienizar e vou encher. Além dos bebedouro automático, tem esse aqui também. Então, elas são sempre com muita água e bastante comida. O que não está, o que não estou dando para ela mais é ração. Perfeito, gente. Isso ai. É bom ter galinha porque tem um ovo todo dia fresquinho, saudável. E além disso, elas mantêm no quintal livre de pragas. Tchau. 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 Tchau.